Mãe de Davi acaba na delegacia com a filha. Após um incidente de segurança cibernética, Elisângela e Raquel, respectivamente mãe e irmã de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, se viram envolvidas em uma situação complicada que as levou a prestar esclarecimentos em uma delegacia. Seus perfis nas redes sociais foram comprometidos por indivíduos mal intencionados que divulgaram esquemas de investimento fraudulentos e solicitaram transferências financeiras através do sistema PIX para uma conta bancária específica. O golpe afetou diversas pessoas, causando grande consternação em Raquel, que foi inundada por mensagens de vítimas que realizaram transferências significativas. Felizmente, a situação das contas no Instagram foi normalizada pela família. O incidente que envolveu Elisângela e Raquel destaca uma questão muito relevante na era digital, a segurança cibernética. É um lembrete crucial de que, mesmo figuras públicas associadas a eventos de grande visibilidade como o Big Brother Brasil, não estão imunes a ataques cibernéticos. Este caso sublinha a importância de medidas de segurança robustas, como autenticação de dois fatores e vigilância constante das atividades online. Além disso, ressalta a necessidade de educação digital para que o público possa reconhecer e evitar esquemas fraudulentos. A rápida recuperação das contas é um ponto positivo, mostrando que com a ação imediata e o suporte adequado, é possível mitigar os danos de tais incidentes.